Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente Cá estamos aqui com mais uma textura galuda galera, mas pera aí Espera um pouquinho, vocês que vão falar se essa textura é galuda ou não Vão postar aqui nos comentários se essa textura, se essa, eita bugou Se essa textura ela é legendary ou se ela é super poop, tá certo galera? Então poste aqui nos comentários e galera, ó mano, olha só, olha pra mim aqui, tá olhando? Mano, para, dá aquele tapão no gostei aqui embaixo e vamos ver se essa textura chega a 5 mil gosteis E rumo, popó que um milhão tá ficando, tá chegando perto galera E aqui ó, deixa eu pegar aqui ó, zumbi, zumbi, ó os ovos, ó os ovos, como que são? Aqui ó, galera, olha só, sai estrelas quando você compra o zumbi, essa textura é bem bacana E aqui nós temos o lápis lazuli ou inútil, nós temos o diamante, o ouro, o ferro, nossa querida amiga redstone A esmeraldita e o bloco de carvão, tá certo galera? Então galera, se você for usar essa textura, vocês vão se deparar com uma casa assim Se vocês construírem que nem a laiquinha, né? Porque a laiquinha é builds, é builds Vamos entrar aqui ó, ó, não tá funcionando a porta, ó, ó, não tá funcionando E galera, aqui é a nossa cozinha ó, vem aqui ó, aqui é geladeira Ih, tá vazia, não tem nada, deixa eu depositar um bife pra vocês verem E aqui nós temos a caminha bonitinha e aqui o arco, ó, como que você atira Nossa, as estrelas, vamos ver se eu acerto ali Não passa flecha por ali? Deixa eu ver Ah, passa moleque Pensei que eu não passava o bagulho E agora galera, vamos dar uma olhadinha aqui na plantação, como que iria ficar a sua plantação Aqui ó, a bolsa de tinta, olha como que é Ah, fresquinho, tudo bonito, ó o machado, ó Caraca, olha esse machadão de gold, mano Ó, parece que ele quis ter jogado, não parece? E galera, aqui nós temos as madeiras Eu vou dar uma passadinha pra vocês verem como que é E lembrando que a textura está aqui embaixo pra download, tá certo galera? Deixa eu tirar o arco aqui, pra ficar a sua mãozinha Aqui nós temos as madeiras, olha só que madeirinha galuda, mano E agora, deixa eu ver por aqui Tá assustado? Tá devendo? Bacon! Bacon! Vem cá aqui ó, bacon, bacon, bacon E galera, aqui ó, vou dar uma passadinha pra vocês verem as armaduras Mas o interessante é vocês baixarem essa textura Pra vocês verem o que tem de interessante nela Porque o Mano Popó aqui não mostra tudo pra vocês baixarem e curtirem no seu Minecraft Uma textura galuda, né? Eita Eita E aqui galera, nós temos os animaizinhos Olha essa vaquinha E aqui nós temos a vaca cogu Que ela é... Ela é azulzinha Azul não, ela é pretinha E aqui nós temos o Gilmar Gilmarzinho Não, eu quero saber Responda aqui nos comentários Quem é o Gilmar? Vamos ver quem é galudo Vai me responder quem que é o Gilmar Aqui nós temos os cavalinhos Os porquichos E agora Vamos para o nosso querido e amigo Nether! Opa! Pum! E galera, aqui nós temos o Nether dessa textura Então vocês podem ver a lava A nossa querida amiga Glowstorm E todos os outros blocos Do Nether, tá certo galera? Então galera Ó, faz o seguinte Se você gosta, mano, do Mano Popó aqui Deixa aquele gostei aqui embaixo do vídeo Então é isso E muito obrigado, galera Mano, eu não estou dormindo, galera Sério Falta pouquíssimo para chegar a um milhão Eu estou pensando ainda, galera Mas, ó Lembra da camiseta que o Mano Popó aqui ia... Ia... Sortear? E eu ainda vou sortear E ela já tem algumas assinaturas De alguns youtubers Tá certo, galera? Então, mano Só deixa aquele like gostoso aqui embaixo E vamos que vamos Então é isso, Família Craft Um forte abraço Falou!